Estou aqui com uma convidada muito especial, a minha amiga Bianca. Tudo bom, Bianca? Tudo bom, Tiago. E aí? Ela é de um projeto muito maravilhoso que eu sou muito fã, que é o Life's Magic. Conta um pouquinho pro pessoal o que é o Life's Magic, Bianca. Então, o Life's Magic é um projeto artístico onde nós colocamos cards de Magic em situações reais e expandimos artisticamente com fotos. Então, basicamente, a gente sai com cartas de Magic pra lá e pra cá e tentamos fazer composições e criamos artes com cartas de Magic. Então, por enquanto, e também, assim, agora expandindo pro Commander, né? Sim, que é um projeto de futuros aí. É, porque somos comandeiros lá em casa, então a gente respira Commander. Então, agora futuramente também com espaço mais pra Commander, além de arte. Sim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o projeto da Bianca, eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês virem atrás. E por que que eu chamei a Bianca aqui, né? Como ela já falou aqui várias vezes sobre arte, arte, arte. O que que a gente vai fazer hoje, Bianca? Vamos falar sobre arte de novo. Exato. É, agora com o set novo vindo, né? É, Teros Além da Morte tá aí. A gente é muito fã de arte e a gente queria discutir isso aqui. Então, eu trouxe a Bianca pra gente falar sobre o nosso top 8 artes favoritas dessa coleção e algumas menções honrosas, né? Com certeza, tivemos algumas menções honrosas, porque, gente, não tem como colocar todas as cartas do set. É, porque mais de, deve ser o quê? 200 cartas ou mais? Não sei, enfim. É, por aí, por aí. Escolher oito artes. É muito complicado, é muito complicado, mas tentamos, né? Aham. Não, tentamos e conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Agora, antes de entrar no top 8, eu queria que você, sei lá, desse um panorama do que você achou de Teros. O que que você achou da coleção? Sim. Esperava mais? O que que você gostou, assim, como característica geral? O que não gostou? Então, eu vou ser bem sincera como eu sou. Sim, seja. Eu sou fã de Teros, é um plano que, realmente, assim, eu curto bastante, porque eu sou fã de mitologia grega e mitologia e afins, mas foi, deixou a desejar. Deixou, deixou. É, tanto, é, né, gente? Eu fiquei com esse sentimento também. É, eu acho que foi, me passou a sensação que Eldraine teve uma valorização artística muito forte, e agora eu não sei o que que houve, eles correram com o set. E eu tô aqui chutando, né, gente? Tô criando, assim, o que que me passou de sensação. Teoria, teoria. São teorias. Então, assim, pra mim foi um set que foi um pouco corrido artisticamente. É, parece. Foi encaixado. A gente até discutiu aqui, fazendo a lista, de que parece que, por exemplo, o branco tem muitas artes bonitas, né, a gente gostou muito. O preto também, bastante. Agora, por exemplo, o verde, a gente não... O que foi estranho, foi muito estranho, porque cartas verdes, normalmente, são cartas muito bem trabalhadas por conta da questão da natureza, então, deixou a desejar, né? Sim, sim. É. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, mas esse é o panorama geral da coleção pra gente. Eu concordo muito com a Bianca. E, sem mais delongas, vamos começar o nosso top, né? Mas vamos começar pelas menções honrosas, né? A gente foi triste deixar essas cartas de fora, mas a gente começa pelo nascimento de Meletes. O que que você achou dessa carta? Então, ali a gente tem a Efara, né? Que é a deusa que, assim, pra quem não sabe, o Magic, ele tira grande parte de embasamento de alguns planos baseados em mitologia. Sim, sim. E aqui a gente tá tratando de mitologia greco-romana, que é o caso de Teros. Sim. Então, você tem a representação ali de Efara criando a Apólis, que a Apólis é a cidade. Apólis significa cidade pra os gregos e romanos. Então, você tem o nascimento da Apólis ali, com ela praticamente das águas formando a própria vestimenta dela, os trilhos, formando que a água é a criação. E você tem ali uma representação africana de uma deusa que é grega, que no caso seria Atena, no caso. E eu achei isso de muito valor, você ter uma representação africana de uma criação da Apólis. Eu achei genial, então por isso que ela seria uma menção honrosa. Chega a ser poético. É poético, é bonito de você ver a concepção. Então, pra mim, ela é uma menção honrosa por conta. E, particularmente, vale a pena botar essa carta até pra representar todas as outras sagas, porque a gente tava conversando aqui e a gente achou as sagas bem bonitas dessa coleção. É, inclusive, eu não sou uma pessoa muito fã de sagas. E eu fiquei muito surpresa com as sagas de Teros. Vai ver, né? Vai entender. É, mas fica aí a menção honrosa pra Nascimento de Melete. Perfeito. Vamos passar pra próxima, que também é uma menção honrosa importante, né? Oráculo Incendiário. Sim. Talvez uma arte que não... Ela não entrou no topeito porque a gente não achou que ela estivesse tão... Ela tem tanta significância em relação às outras com embasamento, às vezes, histórico ou cultural. Conceitual. Conceitual. Porém, ela é de uma artista. Ela é da Cintia. Aham. Maravilhosa. E, pra quem não sabe, tá realmente... Ela tá trabalhando com as seleções de artes dentro do México. Ela tá realmente sendo destaque e tá trabalhando com os outros artistas dentro da Wizards. Então, assim, ali a gente tem uma coisa que eu amo muito na Cintia, que são as cores, como ela mescla as cores. E ali você tem um degradê de cores e, por isso, pra mim, ela seria uma menção honrosa por conta da paleta de cores ser muito bem trabalhada. E a Cintia, gente, pra quem não conhece as cartas da Cintia, por favor... Google it! Google it, porque a Cintia, ela é incrível. Sim. Ela teve um foco muito grande em Nistrade. Aham. Primeiro em Nistrade e depois voltou, né, com... Ela tem esse tema de terror muito forte, né? Tem, tem. É bem obscura a arte dela. Característico dela. Exatamente. Então, vai aí a minha menção honrosa. Procurem, vale a pena. Procurem, vale a pena conhecer a Cintia. Vamos pro próximo. Essa é a terceira e última menção honrosa, mas também é uma carta muito bonita, que é Ritos Funerários. Sim, eu gostei bastante. Deixa eu recordar quem foi o artista. Foi o John Kayungan. É, é muito difícil falar uma ideia, mas assim... Foi o João, o João. Ele não é um artista, assim, muito conhecido, porém eu gosto do panorama que você consegue ter, aquela visão 3D que você tem na carta. Sim. E ela é muito expressiva, porque ela é realista. Então, pra mim, vai uma menção honrosa por conta do trabalho bem feito, não... Da posição, composição... Composição, sombra e luz... Exatamente. Eu espero ver essa arte depois estendida, pra ver se realmente... Eu adorei. E essa ficou muito pouco fora do top 8. Foi, foi, com certeza. Passou na trave. Isso. Mas agora, a gente vai finalmente pro nosso top 8. Sim. E começando, em oitavo lugar, com uma carta importantíssima pra gente. Sim. Particularmente dizendo, muita felicidade... Com muita felicidade. Por ter essa carta nessa coleção, que é a devota de Auspeth pela Caroline Gariba. Gente, Caroline, incrível, né? O trabalho dela, assim, deveria ser uma carta muito... Eu ouvi muita gente falando que deveria ser uma carta de PW. Aham. Que ela realmente deveria ter vindo com a PW. Olha, eu concordo. Porque ela carrega ali uma expressão, uma representatividade. Gente, é muito orgulho de ter uma brasileira criando mais uma artista. Voltando a ter um artista brasileiro, né? Porque, pra quem sabe, a gente teve aí no passado já o Raf Sarmento, que fez a carta Caminho para o Exílio, né? Pra sociedade promo. Participou, inclusive, do GP. Se não me engano, foi do GP 2015 ou 2016, aqui em São Paulo. Sim. A gente tinha o Will Murray, que é um cara fantástico. Agora ele tá trabalhando pra Blizzard, né? É. Ele fez, por exemplo, a Sahil Raid, em Kaladesh, que é lindíssima. Sim, sim, que é lindíssima. Infelizmente, ele nunca participou de um GP aqui no Brasil, que eu saiba. É, a gente fica com essa certa estranheza, mas esperamos, realmente, com essa porta se abrindo pra artistas brasileiros, a gente ter mais artistas brasileiros no GP. E sejamos sinceros, temos muitos talentos maravilhosos aqui no Brasil. Sim, gente. Muitos talentos. Procurem, valorizem mais os artistas brasileiros, porque realmente é a galera que manda, se não tanto quanto, o pessoal lá de fora. E essas cores, o brilho da armadura. Não, pra mim, o sombreado e o degradê, eu sou muito fofa. A forma como ela colocou o céu também, que dá destaque. Nossa, velho. É, pra personagem, então... A visão de baixo pra cima, dando grandiosidade. Ah, cara, que arte maravilhosa. Aquela emoção que a gente imagina de um personagem de Teros, né? Sim, sim. Então, fica aí a oitava colocação. Oitava colocada pra Caroline. E vamos para a sétima, que é uma carta também, eu acho, bastante expressiva. Presságio de traição do Greg Staples, que é um artista foco. É, assim, eu tenho uma certa dificuldade com frames vermelhas, tanto pra quando eu tô fazendo foto, eu tô analisando artisticamente, porque o vermelho já é aquela cor que agride muito. Já passa aquela sensação. Mas ali, pra arte, você vê que é poético, até o jeito como eles estão guerreando, como eles estão, a poeira levantando. Parece que parou o tempo, né? Parece que parou o tempo, e é aquela sensação atemporal que a gente vê a parte histórica, de novo. Você vê que você imagina eles lutando num coliseu, assim, sabe, antigamente. É uma carta de ação, mas que parece que parou no tempo, né? Parece que tá no silêncio. Parece que você quer imaginar como aquilo sendo da história mesmo. Então, é um bloco que traz muito isso. Então, fica aí essa colocação por conta. Sétimo colocado. Sétimo colocado. Do presságio. Do presságio. Vamos para o sexto. Bianca, que tá começando a vir aquelas cartinhas, né? Ai, gente. Galha da dança infinita. Eu já vi um sorriso. Quem não abre um sorriso com a galha? Eu acho que... Gente, eu tive o prazer de conhecer o Yohann. Oi, Yohann. Ai, eu não consegui. Eu errei o rosto. Porque eu tive no JP Bolonha... Gente, ele é incrível o trabalho dele. Ele gosta, assim, ele gosta de um tanto de algo meio de anime, eu percebi. E você tem uma coisa um pouco mais ali de D&D aqui, talvez. Uma coisa mais de um personagem meio caricaturizado, né? Então, muita gente sabe que vai ser difícil montar um commander da galha, mas muita gente vai querer ela pra coleção por conta da arte. Então, tá aí a galha. É uma arte que se destaca. A gente pensou muito nesse top 8, não só nos artistas que a gente gosta, nas artes que a gente achou linda, mas também nas artes que se destacam do geral, né? Que a gente sabe que as artes do Magic the Garden são maravilhosas, mas a gente tem um pouco de um padrão daquela arte de fantasia e tal. E a galha é uma que sai totalmente, né? Com uma arte meio que aquarelada, não sei, um fundo assim meio... Eu vendo aqui de longe, ela me lembra até um pouco daqueles estilos de pontilismo, sabe? Sim, é no caso, você tem ali aquela libação abaco, né? E os sátiros, aquela toda... É por isso que é muito... As pessoas não sabem, mas o pessoal grego da mitologia, eles gostam de festejar e tudo mais. Os cariocas sabem? Que se identificam com essa característica, Mas então, é um povo muito alegre e eu gostei muito dele ter captado essa questão dos festejos gregos, então... Ficou perfeito. Ficou muito divertido, gente, então a galha tá aí por conta de tudo isso. Ótimo. Vamos para o quinto colocado, que essa carta aqui tem muita coisa pra falar, né? Tutor Idílico do Jaime Jones, é isso? É, olha, então, é poético demais porque representa o quadro quase de Michelangelo na criação de Adão, e você tem ali o contato dos deuses com os seres humanos, então, realmente, acho que ele tentou trazer essa característica do quadro de Michelangelo passando por uma carta de México. Pra quem também não sabe, os artistas, eles são inspirados muito por outros artistas, ou momentos da história, então, eu acho muito legal quando você lembra de um quadro ou alguma coisa que você já viu numa galeria de arte e se remete a uma carta de México. Gente, que jogo é esse que proporciona esse tipo de sensação, né? Cara, é maravilhoso. Então... Ainda assim, mesmo a gente tendo achado que Teros deixou um pouco a desejar, ainda assim, a gente ainda tem muito a dizer das artes de Teros, né? Muito, muito, muito. Por isso que nós somos fãs do Tóquico. Exatamente. E fica essa questão, realmente, de que você remete a uma arte que já existe agora dentro do México, por isso que... E, assim, eu não sei se você tem essa impressão, mas ao mesmo tempo que eu sinto que ela traz uma paz, essa imagem, mas ela também traz um certo... É até um pouco ameaçadora, sabe? Porque ele, ao contrário da criação de Adão, né? Ele ali, que tem Deus e o homem mais ou menos com o mesmo tamanho, né? Mesma proporção. Ali não. Aí ele mostra que, em Teros, os deuses... As pessoas são superiores. Exatamente. As pessoas são como formigas para os deuses, né? Porque, pra mitologia grega, tem muito esse destaque que os deuses são superiores. Tanto que a parte cristã depois absorveu muito disso, por conta de Zeus, parecia muito Deus e o nome e tudo mais. Então essa pressão de eles serem muito acima. Sim. Então, fica essa questão aí na carta também. Poético, gente. Vamos para o quarto colocado, que esse aí é minha cara. É meu artista preferido. Então, desculpa, gente, se eu exagerar um pouco. Vamos lá. Faz sim do desconhecido do Seb McKinnon. Eu imagino que ele seja um cara que muitas pessoas que estão assistindo aí agora, que provavelmente estão vendo esse vídeo, gostam da arte, devem ter se tornado fãs do Seb nos últimos tempos, últimos anos. Nos últimos três anos. É o Seb forte, como ocupando talvez uma das cadeiras dos artistas mais importantes, Eu acho que ele vai crescendo cada vez mais, né? É, cada vez... Não tem. A gente espera todo o sétimo uma carta do Seb, como a gente esperava da Rebeca. Sim, é verdade. Então, eu acho que agora ele está ocupando, por exemplo, a cadeira da Rebeca, de artistas que eram históricos, assim, né? Então, o Seb, ele vem e ele sempre vem entregando. Isso que eu acho ele... Ele sempre supera se não mantém o nível. Então, pra mim, você vê essa arte, você remete a uma arte passada. Então, você começa a entender que cartas dele que ele fez pra outros sétis tem a ver com cartas no futuro. Sim, sim. E isso, assim, gente, artisticamente dizendo, essa sensação de que talvez você estiver vendo uma carta aqui no futuro e você vai entender a questão conceitual dela. A conexão. A conexão até emocional dos personagens. Porque, muitas das vezes, o Seb, ele faz cartas de personagens dele. que ele cria. Então, você tem, por exemplo, Stasis, que acho que é do Maul. Aham. É uma carta do Maul, que é aquela garotinha. Sim. É uma carta do filme dele. Aham. Então, por exemplo, talvez você veja... Aquela que tem um monte de estátua, né? Nossa, essa arte é maravilhosa. É maravilhosa. São personagens dele. Então, é incrível, realmente, você ver essa característica de conceito de cor, toda composição. É uma construção. Aham. Então, aqui você tem uma obra de arte por quê? Não porque as outras não sejam. Sim. Mas por conta de tudo. Do... 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 De tudo, realmente. É um... É um apanenhado de coisas que você consegue tirar de proveito de uma carta do Seb. Aham. Minhas preferidas de fotografar, inclusive, por conta de tudo isso. Sabe o que eu acho maravilhoso dessa carta, Bianca? É que, por exemplo, a gente não precisa ler o efeito da carta. Pra entender. A gente não precisa ler o flavor text. Nada. Você olha a ilustração e você consegue, através da ilustração... Sentir. É... Entender o que que a carta é. Sabe? As cores, o... O que que tá acontecendo na imagem. Então, assim, você consegue, tipo assim... É, você pode não saber o que a carta faz, mas você tem... Você tem uma ideia do que que ela representa. Por exemplo, quando eu vi pela primeira vez, eu falei... É a caixa de Pandora. Aham. É a caixa de Pandora, só que... Mais interessante ainda, por um menino abrindo a caixa de Pandora. Porque a caixa de Pandora, pra quem não sabe, foi a caixa que soltou todos os terrores e os pesadelos no mundo. Que foi uma mulher abrindo, que muita gente entende que foi um estigma da femininidade abrindo a mulher ser pra issoeira, os pesadelos. E foi a mulher que abriu toda a caixa de Pandora. Mas aqui você tem um garoto que muda totalmente a visão de que o homem também pode ser estigmado por todos os pesadelos e as coisas. E ali você tem que... As sombras já existiam. Sim. Ela só revela, né? Ela só revela o que tava em volta daquele panorama todo do garoto. Não tem nada saindo da caixa. Não. A caixa, na real, tá iluminando e revelando. Então, na mitologia, as coisas saem da caixa. Ali pro Seb, as coisas estão em nossa volta. Então, é incrível, gente. Tipo... Meu Deus! É poético. A gente conseguiria ficar aqui uma hora só falando sobre... Só agando pras artes do Seb McNickle. Tipo isso. Então, vamos passar pra terceira? Top 3, hein? Top 3. Estamos chegando lá. Estas três primeiras estão fantásticas. Começando... Ah, não, também... Ai, gente. Começando pelo fruto de teaser do Bastian. Do Bastian. O que que você tem a falar sobre o Bastian? Olha só, vamos lá. Talvez você... De repente, você tá chegando agora. Não tem um background muito grande de arte, né? De história da arte, de movimentos artísticos. E essa carta parece ser uma carta simples demais. Cara, é um vampiro... É um homem, sei lá, comendo uma maçã com uma sombra na cabeça. O que que tem demais nessa carta, sabe? Por exemplo, malos, pros gregos, é mal. Aham. E a maçã. Aham. Então... Olha. Fica aí uma jogada. Por que ele estaria comendo uma maçã? E por que a maçã é tão importante pros gregos? Aham. E por que maçã tem a ver com mal? Aham. Daí você pega o nome da carta também. Aham. Fruto. Olha tudo. Olha isso, gente. Nossa, cara. Sensacional, meu Deus. É ótimo. É muito explosão de mente. É tipo, o Bastien, também, ocupando a posição de artistas que estão entregando fortemente. Quando ela fala assim, não tão decepcionando e só trazem coisas surpreendentes. É uma carta simples quando você fala uma arte simples. Precisa dizer muita coisa? Não, a arte pode ser simples, pode ser impactante mesmo na simplicidade, mas ali diz tudo. Sim. O jogo diz sombras com interpretação. E você poderia ver essa arte, se não fosse dentro de uma carta de Magic, você poderia vê-la em qualquer museu, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Porque ele é além de uma arte fantasia, entendeu? Então, eu acho que lembra até o que você estava falando, né, do Caravaggio. Lembra muito do Caravaggio, é. É uma arte renascentista, né, cara? É. É. Isso que você está falando, eu acho que é o mais legal de tudo. Você pode simplesmente pegar essa carta e colocar num quadro dentro de um museu. Exatamente. E ninguém vai falar que é uma carta de Magic, sabe? Imagina só se a gente levasse cartas de Magic. Caralho. Para pessoas que entendem de arte, de pintura, e não falassem que é de um jogo. Aham. Porque tem muita gente até que tem um certo preconceito. Quem sabe? Acho que você me deu até uma ideia de um vídeo. Que maravilha. A gente fez um blog, alguma coisa, de ir visitando artistas que não entendem de jogo. Aham. E ver qual é a reação que eles têm de um artista que realmente entregou uma carta de Magic. Nossa, sensacional. Sim. Eu amei essa arte. Eu também. Eu amei por ela ser simples, eu amei por ela dizer tudo, ser extremamente significante, ter realmente esse aspecto de obra de arte. Uma obra de arte. Uma obra de arte, é. E, cara, acho que não tem muito o que falar, por isso que ela está em terceiro lugar. Baixa em querido, arrasou. Aham. Em segundo lugar, a gente acaba tendo que colocar novamente esse menino aí, sabe? Mas é isso, não teve como. Não tem como. Isso é de chorar. Foi engraçado porque a gente estava conversando aqui no começo, antes de fazer o top 8. E a talácida do Lodassau era uma carta que eu não tinha me atentado. Obviamente eu vi que era do Seb, eu gosto muito das artes do Seb, eu sou, é um dos meus artistas favoritos hoje em dia. Mas quando a Bianca começou a me apontar os conceitos e a história aí, eu comecei a ver o meu Deus. Bianca, fala. Então, gente. Para quem não sabe, o Seb, ele tem esse ar todo melancólico por conta do falecimento do irmão dele. Sim. Na carreira. Eles trabalhavam juntos. E se você pegar a primeira carta do Seb, que era um cavaleiro, eu não me lembro se era a primeira laminica. Não me lembro agora o nome do card, mas vocês podem lembrar um googlezinho. Sim. Você tem um Seb totalmente diferente. Depois veio o falecimento do irmão dele e tudo que ele começou a produzir se tornou melancólico. E você, para quem conhece o Tero, sabe que as máscaras de Tero, elas são uma representatividade da morte. O falecimento ali, você tem quase a máscara se afundando dentro da cara do Mãe Fulca. Ela faz parte, ela é como se fosse a cara mesmo, né? A tristeza, os peixes mortos. Nossa, isso, meu Deus. O apodrecimento, a questão de... Você imagina, a gente sempre, quem joga México sabe que Mãe Fulca são sempre criaturas que estão num verde, numa coisa muito linda. Você demora para perceber que é um tritão, assim, particularmente depois que eu me liguei que realmente, você falando, você falando que eu me liguei, quando você falou assim, ah, é um tritão no meio de um monte de peixe morto, eu, caramba, é um tritão, é verdade. É, e ele está realmente no meio de um peixe morto, ele está tentando, ele está triste, magro, sabe, todo branco, tipo, sem vida, sofrido por conta, talvez, da ambientação dele, o ambiente dele está morrendo, as coisas estão apodrecendo e, gente, é uma coisa que isso das cartas do Seb, como a gente comentou anteriormente, é de chorar mesmo, é uma coisa assim, que ele consegue, o que eu mais gosto dele é que ele consegue captar coisas que não são de México e trazer para o universo do México sem ser de México. Então, assim, isso você pode pensar no que a gente está sofrendo com a Amazônia, o que a gente está sofrendo, agora também na Austrália, tudo quanto é coisa, a gente consegue ver que ele também está vivendo o tempo. Eu acho que uma coisa que resume bem a arte do Seb, e vocês vão concordar comigo, mas acho que é sentimento, você olha para a carta e você não consegue ficar indiferente, você consegue ter, você consegue sentir o que ela, tipo, você sente alguma coisa, sempre, você não consegue deixar, não passa em branco nunca a carta, uma arte dele. Por isso que marca tonto, marca muito, então ela está em segundo lugar por conta de tudo isso. Por conta de ser maravilhosa. Tudo isso de novo. E aí a gente chega no primeiro lugar, finalmente, é o Seb derrota à morte, como a gente havia falado sobre as tagas, né, estão maravilhosas e tem muita coisa para a gente falar sobre essa arte do Ryan Lee, quem teve em GP, quem teve a oportunidade de ter contato com o Ryan Lee, ele é um artista fantástico, que sempre também entrega coisas fantásticas para o Magic, e eu fiquei muito surpresa com o Ryan Lee estar criando uma arte que não tem a ver tanto com a assinatura artística dele. Eu falei, gente, o Ryan Lee é fora da zona de conforto dele, eu falei, eu olhei para o Tiago e falei, é arte do Ryan Lee, porque, gente, não parece a arte do Ryan Lee, porque aqui ele pegou todo um aspecto cultural dos ladrilhos grecos-romanos, realmente, talvez se você mandasse alguém que trabalha com um azulejo fazer essa arte, ficaria incrível, incrível, e isso é uma coisa muito importante para os gregos e para os romanos, a questão dos ladrilhos, e se você visitar a Grécia ou, no caso, Roma, você vai ver exatamente esses ladrilhos por todo canto, então, cara, que, sabe, que brilhante, que sacada, sabe, e você vê também na carta, a Elspeth, como a gente queria que ela fosse representada artisticamente, sabe? É, tanto que a gente não escolheu nenhuma carta, assim, que tivesse ela. É a minha PW preferida, e é triste não ter tido uma arte dela, sabe, não é, tipo, falando mal, mas não me apeteceu artisticamente as artes da Elspeth como outras que a gente tinha, a Night Errant, no passado, com aqueles belos, maravilhosos, e eu espero que venha mais coisa da Elspeth e, com certeza, essa arte, ela é fantástica, as sagas surpreendendo, né, em imperos agora. Sim, maravilhosa. Maravilhosa, gente, em primeiro lugar, assim, olha, realmente valorizando o que o bloco precisava ter tido e talvez não teve. Aham. Entendeu? Então vem core agora e a gente não sabe se vai dar um gás pras artes, mas fica aí, olha, aplausos, de verdade. Muito bom. E eu já digo desde já que eu vou tentar arrumar um poster dessa arte porque, meu Deus do céu. Nossa, eu também me aviso que é fantástica, fantástica. Ela é ampliada, gente, infelizmente a carta de México é muito pequena, mas ela é ampliada, eu já vi, ela já saiu, ela completa a arte, tipo, fantástica. Perfeita, né? Perfeita. Bem, pessoal, a gente chegou ao final, essa é a nossa primeira. Eu tô muito feliz de ter recebido a Bianca pra gente falar sobre arte, que é uma das coisas que eu mais gosto, sei que, sei lá, é a sua coisa favorita do Magic. É, com certeza. E eu queria muito saber da opinião de vocês. Eu imagino que se vocês chegaram até aqui é porque vocês também amam a arte, porque também a arte é importante pra vocês dentro do Magic. E eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. O que vocês acharam da arte de Teros como um todo, né? Se vocês gostaram, não gostaram. E deixa aí, de repente, o top 8, top 5 de artes favoritas, top 3, enfim. Ou até as críticas, o que vocês discordarem do que a gente falou. É. Porque realmente é legal ver a visão de cada um. Sim, sim. Então, gente, comentem o que eu e o Thiago esquecemos de falar. Fiquem à vontade. Exato. E, provavelmente, em breve nós veremos mais a Bianca, veremos mais um projeto Life's Magic aqui no canal. Pois. E deixem aí nos comentários mensagens, tá? O que vocês querem ver também com respeito a isso, a arte, né? Sim, sim. Não só acho que a questão artística, mas como que vocês se envolvem com a arte no jogo, né? Não só com a questão da jogabilidade, mas como que talvez vocês compram pela arte, vocês consomem pela arte. O quão a arte é importante pra vocês ver no jogo. O quão a arte é importante ou tá sendo agora pra vocês. Então é isso, né? É isso. Obviamente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E compartilhem aí pra mais pessoas que curtem a arte e poderem ver esse vídeo também. Também. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinauta. Deim. Uy, anytime. Uy, anymore, tin place no Brasil.